Bom, o presidente da Câmara de Vereadores de Rio do Sul, no Alto Vale, foi alvo da operação que investiga os bloqueios em rodovias após o resultado das eleições. O Estevão Limana traz as últimas informações ao vivo sobre esse caso. Estevão, boa noite. Boa noite, Udiane, pra você, boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui no Indenotícias. Então, Tiago Melo, vereador e presidente da Câmara de Rio do Sul, foi alvo da operação da Polícia Federal nesta sexta-feira. Ele seria o líder das manifestações no Alto Vale, incluindo aquele dia que ficou conhecido, em que os manifestantes agrediram agentes da Polícia Rodoviária Federal com cadeiradas e até golpes de barra de ferro. Um dos agentes foi salvo porque estava utilizando o capacete, mas teve ferimentos leves pelo corpo. Tiago Melo teve sua casa, então, revistoreada pelos policiais. Eles levaram documentos e também dispositivos eletrônicos. O vereador, que também é pastor do município, emitiu uma nota à imprensa e ressaltou que a busca e a apreensão é um ato jurídico e que não configura prática ilícita. Segundo a assessoria da Polícia Federal, a operação teve autorização do Supremo Tribunal Federal e foram cumpridos ao todo 81 mandados nos estados do Acre, Amazonas, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e Distrito Federal. Aqui em Santa Catarina, foi em Rio do Sul e também há confirmação de São Miguel do Oeste. Os demais nomes de pessoas e empresas envolvidas ainda não foram divulgados pela polícia. Durante a apreensão, os policiais acabaram se surpreendendo porque encontraram armas de calibre pesado. Em um dos mandados, eles conseguiram encontrar fuzis, também submetralhadoras e até um rifle que estava com luneta e munições. Armamento pesado, armamento de guerra que é utilizado para combates em longas distâncias. E o Diane é com você no estúdio. Estevam, boa noite, obrigada pelas informações.